Parkour da Ucrânia Eu acho que ele já jogou esse parkour aqui, galera Esse carro aqui eu tenho ele turnado Porém eu não sei o nome dele não Eu sei que tem alguma coisa a ver com, sei lá Ué, o co... RD me nota Ô Samuel Coutinho Eu já perdi a conta de contas Nossa senhora Nossa senhora, véi Olha os homens, véi Que isso, véi, olha aqui Rapaz do céu, os homens tá sujo, hein Já perdi a conta de contas, salve Já mandei pro Samuel Coutinho Só entre a outra corrida Só na outra corrida, galera Corrida passada agora, véi Samuel Coutinho tá de sacanagem com nós Não, não sei nem quem é esse Sidney Nossa senhora E aí, Arma X Você tá achando que eu esqueci daquela pancada lá, né O poste chegou um pouquinho pra... Pra... Pra minha frente ali, pra esquerda E entrou na minha frente, rapaziada Calmou, calmou Ô Juan, calma aí, Juan Pra que você tá nessa pressa toda? E a gente tem que ser amigo, Juan Tem que jogar junto E aí, Arma X Você levantou meu carro lá atrás Por que, Arma X? Por que você levantou meu carro lá atrás, Arma X? Por que você levantou meu carro lá atrás, Arma X? Arma X, Arma X E aí, Juan Você lembra daquele dia lá, Juan? Você lembra daquele dia lá, Juan? Lembra, Juan? Calma, Juan Sem... Sem desespero, sem desespero Ô da Visita, calma aí da Visita Eu tô ligado, você tem um coração bom da Visita Meu Deus do céu, velho Quase como derrubou nós, galera Volta aqui, Juan Juan tá girando aqui igual uma... Uma Blade Blade de caixinha Ai, ai, ai Passei direto Galera, o zomé é sujo, galera Fiquei sabendo que quem tem dó é violão Nossa, já dava pra pular direto lá Ia aparecer um trem na tela da Abu E aí, galera Calma aí que eu não vou conseguir tirar agora não Já, já eu tiro Salve, Jonathan Mike Você é primo do Mike ou você é irmão do Mike? Você é fã do Mike? Inscrito no canal do Mike? Eu acompanho as lives do Mike, Jonathan Mike Fala pra mim Tem slow aqui? Tem A gente já jogou esse parkour aqui? Eu acho que já jogamos esse parkour aqui, hein Teve um parkour da Ucrânia que a gente jogou, galera Agora eu não sei se é esse, mano Se foi esse daqui Nossa Senhora O Juan tá vindo aqui, mano Não sei se é o Juan, não sei quem é, não Esse aqui é um carro que tá vindo doido aí Ai, ai, ai Quase que eu caí, velho Galera Antigamente eu tinha mais confiança em mim Quando eu jogava Passava nessas setas aqui, rapaziada Agora eu não tenho muita confiança não, cara A gente vai jogar mata-mata? Tem quatro pessoas jogando só, mano Ai, 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 cara Eu detesto esses obstáculos aqui, velho Quem é esse que tá aqui, velho? É o Juan mesmo, velho Meu Deus do céu Ô, Juan Nós é amigo, Juan E você tá ligado que humildade é praticada Se falar, deixa de ser Por isso é bom continuar praticando, né, Juan? Os caras do YouTube ficam flodando Pedindo tomar ban, né, velho? Aí depois é banido e não sabe porquê Não consegue mais comentar, velho Em vez de comentar de boa Sem flodar Na moralzinha Ah, velho Pelo amor de Deus, criador Criador dessa corrida aqui, velho Na moral O que que dá na cabeça do cara, velho Fazer labirinto E o que que dá na cabeça do cara Fazer labirinto duas vezes, velho Ai, esse cara trolou que sabe Ai, meu Deus do céu Como eu detesto labirinto Salve, André de Sá Ai Não, 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 Robert Pelo amor de Deus, velho Não, não Não me faz passar de novo naquele Naqueles labirintos ali, cara Eu não posso ficar agarrado aqui não, galera Sai daí, cara Descola Boa, garoto Não Deus me livre, galera Errar ali Tem que passar naquele labirinto de novo Eu choro Nossa senhora E o Juan tá vindo ali A Ai Volta O Juan tá vindo ali Já jogamos essa corrida aqui, galera Já jogamos essa corrida aqui Nossa senhora Olha o Juan aqui Onde ele passou Olha só que aquela parte ali É chatinha, hein, galera Ai, desvira, desvira, desvira Que o Juan tá vindo Desvira Meu Deus Ah, qual foi, Juan? Você fez meu carro parar virado aqui, velho Essa parte aqui é chatinha, galera Ó, pra passar ali, velho Que isso, Juan? Vamos, Juan! Boa, Juan Pina do fino Essa parte aqui, galera É chatinha, cara Fica Boa, garoto Boa, garoto Controlou o que sabe ali Calma Ai, meu Deus do céu E aí a gente não tem um checkpoint aqui, velho E se eu erro E se eu erro aqui agora, jogo Eu tenho que fazer aquilo ali de novo Galera, calma aí Que eu não tô conseguindo ver direito o chat da Boia Apareceu um negócio ali, velho Vê o chat, né? Porque tanto do YouTube quanto da Boia Aparece pra mim No mesmo lugar Aqui na Boia Porém, apareceu um negócio na tela da live ali Que atrapalha ver o chat Meu Deus do céu Ai, ai, ai Nossa senhora Aqui, quem olha de longe A gente fala Nossa, dá pra acelerar com tudo e ir embora Não dá, não Calma aqui Eu também não tenho mais Aquela confiança que eu tinha antes Nesses negócios aqui Cara, eu acho que no dia que a gente jogou esse parkour Aqui, se eu não me engano Até o Mike tava jogando E eu não me engano Mas talvez eu esteja me enganando E eu não sei se a gente A gente quase entregou a paçoca Não sei Errar nesse último aqui Não Se eu sou mineiro Eu sou mineiro, mano Yuppie Yuppie Quem é flamenguista Bota um Que isso, mano Do nada E agora Vai pra subir Mano, fala que tem um slow no final aqui Pelo amor de Deus Tem O que que a gente ia passar direto Igual um Um tubarão que voa Já, já jogamos esse parkour aqui Já jogamos esse parkour aqui, galera Esse parkour da Ucrã Cara, o que que é aquilo lá na frente É a lua, cara Ai Bora Bó voar Bó voar Bó voar Cadê o vídeo de Fortnite? Eu vou postar vídeo de Fortnite aqui no canal de lives, rapaziada Aqui no canal de lives vai sair vídeo de Fortnite Além das lives, né? É claro Esses dias eu até perguntei a vocês Se vocês queriam que Eu fosse postando alguns vídeos das lives, tá? Aqui no canal E vocês disseram que sim Aí ontem eu comecei a postar Postei um de GTA Hoje eu vou postar outro Amanhã eu posso postar um Fortnite Um Battle Truck Um The Hunter E é isso Fino do fino Tá lá, rapaziada Mais uma Tchau